Nossa, ele é bonito, mas aposto que um garoto como ele jamais me daria um oi. Olá. Adorei sua palidez. Por que será que tem um volante no meu quarto? Como você fez isso? Ah, esses ônibus são vagabundos e baratos com esse metal vagabundinho. Mas mudando de assunto, você tem belíssimos olhos. São apenas pontos dentro de círculos. O quê? Eu de novo? Vem comigo, gata. Ah, você é um vampiro. Eu devia estar com medo, mas não estou. Vamos passear por entre as árvores, como os morcegos fazem. Pulando. A Lisa se apaixonou por um vampiro? Isso me deixa muito furioso. Eu sinto a mudança chegando. Au!